O que é a Ordem? Qual é o nome dele? O Roshinol. Como nós vamos achá-lo? Seguindo as pistas. Como liberamos a primeira pista para encontrá-lo? Seguindo as missões da história. Na Irlanda aqui, vai seguindo as missões normais, de história mesmo do jogo, que vai ser liberado então o primeiro papiro. Está aqui ele. Dei uma conversada com a Ciara, que ela faz parte da história do jogo, e ela vai liberar então para nós a primeira pista para investigá-lo. Então vamos lá. Investigue a cabana abandonada na costa saindo do porto Aule, na foz do rio Balizadari, no norte de Conat. Então vamos dar uma olhada no mundo aqui. Conat. Aqui. Com certeza deve ficar por aqui. Então vou marcar aqui. Beleza? Está marcado. E agora nós vamos nos direcionar para lá, para poder procurar aquela pista. Beleza? E é isso aí. E aquele recadinho básico para vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aí, acionar o sininho de notificações para receber os vídeos novos que estão saindo. Beleza? E, por fim, compartilhar aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que se ajuda bastante o canal. E é isso aí. Vamos embora para lá então, pessoal. Partiu. Beleza, pessoal. Cheguei aqui na nossa possível localização da pista. Então, o que que falava lá? Que estava na costa... Deixa eu dar uma olhadinha de novo, que agora não me recordo bem. Na costa, saindo do Porto Aulei. Bom, o Porto Aulei... Opa. Está aqui. Esse aqui. Então, esse aqui possivelmente é a nossa cabana. Vamos dar uma olhada nela ali. Aqui é a nossa pista. Vamos dar uma olhada na próxima pista. Minhas pesquisas sugerem que o Roshinol se encontra às vezes com o líder dos filhos de Danu em uma ilha no lago Gara. Há duas noites, eu me escondi nas sombras de uma pedra ritualística na esperança de vê-los. Foi quando uma pessoa chegou na escuridão e depois outro. O Roshinol. Elas ouviram minha movimentação. Eu fugi a noite adentro. Não sei quem vi, mas sei que eu estou correndo risco de morte. Bom, vamos abrir lá de novo. Investigue a pedra ritualística localizada em uma pequena ilha no lago Gara, perto de Retrogan. Pequena ilha no lago Gara. Bom, o lago Gara está aqui. Vamos marcar ele. E partiu para lá então. Vamos nessa. Bom pessoal, cheguei aqui no lago Gara. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o lago. Beleza? A nossa pista tem que estar aqui em algum lugar. Vamos ver. Ah, já achei. Está aqui. Logo quando a gente chega, a gente já vê a pista aqui na pedra ritualística deles. Durante o tumulto no festival de... Como é que se fala esse nome? Eu não faço ideia. Use a confiança que seu disfarce de poetisa inspira para espalhar notícias de eventos falsos. Não há necessidade de grandes discursos. É melhor permanecer nas sombras. Ande entre os festeiros e diga-lhes que renunciem em seus juramentos à Irlanda e se entregue a seus desejos e ao caos. Faça isso entre os prebleus. Eu os cuidarei dos reis e padres. Aos poucos nós corromperemos esses tolos. Nossa, tá. Tudo bem. E aí nós encontramos a nossa Roshinol. Ou a poetisa. Vamos dar uma boa olhada nela agora. Yami a poetisa. E aí, bichinho. Eita, tá bom. Bom, localizamos ela. Beleza. Vamos marcar ela no nosso mapa. Vamos lá no mundo. E ela está aqui, ó. Ela não tá longe não. Ela tá perto. Que coisa boa, né? Beleza. Então, vamos lá encontrar ela. Vamos nessa. Bom, pessoal. Cheguei na cidadezinha aqui, tá. Não tem necessidade de eu mostrar pra vocês no mapa. Porque depois que libera ela, ela fica marcada no mapa. Mas mesmo assim eu vou mostrar, tá. Aqui tá o nosso lago, que é a nossa última pista. E em seguida nós já encontramos ela aqui, ó. Tá. Essa cidade aqui. Então, agora vamos atrás dela. Ela tá a 40 metros daqui. Ah. Acho que eu vi piscar a unha azulzinha, não vi? Não. É a cidade é repleta de guardas. Ai, ai, ai. Tem muitos guardas aqui. Vamos lá nos barris. Por aqui. Está bem. Você já bebeu demais, colega. Mentira. Mentira. Não acredito. Fui pego na distração. Ah, sai pra lá, cara. O que vocês são xarope, hein? Minha espada é mais alta. Olha ela ali, ó. Eu vou deixar ela por último. Não vou enfrentar ela lutando com os caras aqui. Eita. Nossa, esse cara é rápido, hein? Qual é isso? Pronto. Esse já era. Falta só aquele lá. Mira no outro, tio. Ah, tá difícil. Pronto. Sobrou só ela. Que é isso que eu queria. Eita. Veio mais um. Troca de arma aí. Pronto. Sobrou ela. Tem mais ninguém aqui por perto, né? Tá. Então. Achamos ela. Tá aqui. A Roshinol ou a Poetisa. E agora vamos executar a punição, né? Pronto. Membro da Ordem eliminado. Pronto. Escondido em Tuanco. Aleijou o envenenamento. Vou informar a Dirga e a Kiara. Entregar o sangue com o âmbar. E... Ai... É sério isso? Que é complicado esses caras, hein? São uns carinha chatos. Vou fugir daqui. Pronto. Me misturei. Então, pessoal. A gente achou a Poetisa. Que era o que nós precisamos fazer. Tá? Eliminamos ela e... Já conseguimos mais uma pista de outros dois membros da Ordem, ó. A Maldita. E aqui se chama... O Freixo. Tá? Local dos Rituais dos Druidas. E volte para a Seara para entregar o fragmento de Amo e falar sobre o bilhete encontrado. Pronto. Então, tá. É... Nossa próxima gameplay. Tá? Nós vamos ver um desses dois aqui. Tá? O Freixo ou a Maldita. Ainda não sei qual. Vou pensar. Enquanto eu edito isso daqui para fazer a postagem. E aí nós voltaremos. Beleza? É isso aí. Valeu. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.